Minha intenção é se jogar no batidão Garoto bobo é só pegar essa visão A vibe é forte, não vou parar não Quero que sinta essa vibração Em três passos vai me acompanhar E uma paquera nessa festa vai flertar E nessa dança vai ter que jogar Na multidão pra poder conquistar Uno, rebolando até o chão Dois, uma mirada sensual Três, jogando seus cabelos E vai bailando, bailando, bailando Uno, rebolando até o chão Dois, uma mirada sensual Três, jogando seus cabelos E vai bailando, bailando Hasta esuelo Queridão, queridão, suelo Queridão, queridão, suelo Queridão, queridão E vai bailando, bailando, hasta el suelo Get it down, get it down, suelo Get it down, get it down, suelo Get it down, get it down E vai bailando, bailando Nesse ritmo tão caliente Esse som que domina minha mente Eu vou dançar até o sol nascer Quebro tudo e boto pra ferver Em três passos vai me acompanhar E uma paquera nessa festa vai flertar E nessa dança vai ter que jogar Na multidão pra poder conquistar Uno, rebolando até o chão Dos, uma mirada sensual Três, jogando seus cabelos E vai bailando, bailando, bailando Uno, rebolando até o chão Dos, uma mirada sensual Três, jogando seus cabelos E vai bailando, bailando, hasta el suelo Get it down, get it down, suelo Get it down, get it down, suelo Get it down, get it down E vai bailando, bailando hasta el suelo Get it down, get it down, suelo Get it down, get it down, suelo Get it down, get it down E vai bailando, bailando Nesse ritmo tão caliente Esse sangue que domina minha mente Eu vou dançar até o sol nascer Quebro tudo e volto pra ferver Em três passos vai me acompanhar E uma paquera nessa festa vai flertar E nessa dança vai ter que jogar Na multidão pra poder conquistar Na multidão pra poder conquistar E aí